6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje as chuvas em Minas Gerais. O calorão deu uma amenizada com a entrada de uma frente fria. Os registros de queda de granizo e tempestades em diversas cidades da região. Operação policial apreende dinheiro e drogas em Governador Valadares. Um suspeito conseguiu fugir e ao ser perseguido pelos militares, ele quebrou o aparelho celular antes de ser preso. Operação na cidade de Itinga, em conjunto com as Polícias Civil e Militar, em que mandados de busca e apreensão e de prisão, determinados pelo juízo da comarca de Araçuaí, foram cumpridos. Um arsenal foi apreendido pela polícia. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.